Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Miriam Olha aqui, uma jiboia num percolado Esse cantinho lindo aqui, eu quero compartilhar com vocês Esse cantinho e mais o que tem ali dentro da loja É uma distribuidora de plantas no município da Serra, no Espírito Santo Quem gosta aí, quem já gostou, já deixa seu joinha Olha que ventinho delicioso Pra fortalecer o canal E vem comigo que eu vou dar uma passada bem rápida, gente Não vamos demorar lá dentro da loja Aqui já é, ó, a gente entrando na loja Olha que legal aquele painel vertical ali de fibra de coco, né? Achei interessante, sempre a gente via vasos menores Aqui é um corretor já bonito, ó, bem montado Alguns arranjos nos tronquinhos aqui, originais Naturais, vamos dizer assim, originais não É a Olambelo, tá vendo? É uma distribuidora de plantas Eu já vim aqui, é uma loja grande Algumas pessoas eu sei que vem garimpar Algumas plantas, alguns objetos diferentes E aí eu vou mostrar um pedacinho aqui com vocês Já que eu estou passando aqui perto Algumas coisas eu vou mostrar o preço Mas aí fica só pra vocês visualizar, tá bom? Nós não vamos tratar de preço não Só vamos dar uma passada mesmo pra vir Eu vou focar mais nas plantas Aqui tem decoração, objetos de decoração Tem vasos, tem insumos Mas eu quero mostrar pra vocês mais o espaço das suculentas Especificamente, tá? Algumas plantas e as suculentas Eu gosto dessas lojas que tem de tudo O preço que eu for mostrando Nos objetos é só pra vocês terem noção Que preço varia de cidade pra cidade, né? De estado pra estado Enfim Então a gente não vai se apegar a preço não E quem é aqui da serra? E também nem vou fazer assim Não é o objetivo fazer propaganda pra loja não Olha, eu vi esse vaso aqui numa outra cloricultura Gostei muito Achei muito interessante esse vaso Quando eu tiver mais perto das minhas plantas Se puder regar Eu vou Comprar um vaso desse Porque eu acho que é planta que precisa de mais Mais rega, né? Num vaso desse Então, ó Os corredores aqui As prateleiras estão lotadas E aqui, ó Pra quem tá comigo Já vou desejar amor Gratidão Fé E vida Tudo de bom, né? Eu amo essas plaquinhas Amor, gratidão Fé e vida Então é o que eu desejo pra você Que tá comigo aqui hoje Me prestigiando Vamos aqui entrar Olha que legal É, parece uma bota, né? Se plantar alguma coisa assim Típico de Natal, ó Fica bem legal Gostei dessa bota, gente Pelo menos parece uma bota Um sapato Isso aqui é um cone, né? De fibra também Então vamos andar mais Aqui tem vasos Diversos tipos de vasos Coloridos Ali tem mais tuia Os corredores são grandes É um galpão enorme, sabe? E aqui eu encontrei Essas suculentas pequenas, ó No pote 6 Vem, é... Tudo de Olambra, tá? É do distribuidor Principal lá de Olambra Das grandes distribuidoras Como vocês sabem Aqui é Crássula Capitela Ficam muito tempo aqui, né, gente? Ficam meio assim, ó Estioladinha Meio sem cor Porque falta sol E aqui tem... É bem... Eu creio que é pra revendedores assim É... Uma quantidade grande de revendedores passa aqui Que tá sempre sendo reorganizado aqui a loja Essa é a minha impressão Mas vamos ver o que a gente acha aqui de legal Aqui tem uns cactos Essa é a área das suculentas Olha o tamanho dos cactos Lindos, né? Não sei se aquele ali é o cactobola Ou se é o outro Que é o poltrona de sogra Aqui tem algumas Rosas do deserto Lá tem uns vasos de barro Voltando pra cá Vamos lá Vamos ver o que a gente acha aqui Pelo que eu tô percebendo A entrada é do outro lado Olha que lindo Que eu achei aqui pra vocês Esses dois vasinhos lindinhos Depois eu vou procurar Se eu encontro desse vaso aqui Pra fazer arranjo Olha só Acho que é a barba de Moisés E essa planta aqui Gente, parece plástico Quem souber aí Me deixa o nome dessa planta Não sei É a primeira vez que eu tô vendo Eu gosto de entrar nesses locais Porque mesmo sendo o local Que você já entrou Como é muito grande Você encontra coisa nova Então acrescenta alguma coisa No aprendizado da gente Aqui são as Isso aqui parece uma Ai Afterglow parece Aquela lá do cantinho As pálidas Então dá pra perceber Que essas plantas daqui Essas suculentas Já estão há algum tempo aqui São as mais antigas As vovozinhas daqui Bonito aqui Esse enfeite grande De De cactus Olha a rosa do deserto Que imponente Esse caldex Muito lindo né Tem bromelhas Depois a gente volta aqui Vamos andar Vamos aqui nesse corredor De suculentas Gostei desses vasinhos aqui Dessas cuias De pendentes Suculentas Pote 6 Vamos olhar aqui Já tá bem Mexido Tá vendo gente É isso que eu digo Que eu percebi aqui Que o movimento de Pessoas Em busca de produtos É grande E fica assim Eu acho que eles Não dão conta E eu não sei também Se é por conta do dia De repor as prateleiras Olha que legal Eu gostei Olha que plantinha Essa daqui também Eu não conhecia Gostei dela Essas cuias pequenininhas Acho que esse aqui É o sedum ouro Essas cuias pequenininhas Bem cheinhas Ficam lindas Aqui são os potes 11 De suculentos Já tá bem falhado Tá vendo Já foi bem Retirado daqui E não reposto E dá a impressão também Que as plantinhas Não são recentes Como eu tô vindo já No final da semana Passei aqui Resolvi entrar Pode ser por isso Pode ser que chegue No início da semana Aqui é coberto com sombrite É uma outra parte da loja Olha que cheio Esse vasinho de crássula O que eu acho bom Da gente conhecer esses lugares É exatamente pra garimpar Você conhecendo E estando na sua rota Que é o que eu faço Você passa uma vez Você vê o que o lugar Oferece O garden A floricultura Como a gente quer que seja O distribuidor E aí você tem noção De preço Pode ser que aqui Você encontre Todas as plantas Quase todas as plantas Que você encontra Perto da sua casa Mas uma hora você vem Tem uma ou outra Que você não encontraria lá Olha que pena O triste dessa quantidade É isso Né Essa venda em quantidade Não dá pra ter um olhar Mais voltado Mais individualizado Vamos dizer assim Pra elas Elas morrem aqui Olha Dá pra ver que morreu E ali mesmo Ficou largado Aqui esses rabos De Gato Tão bonito Aqui também Esses rabos de gato Lá tem mais folhagem Lá pra baixo Tem vários É No chão Né Não são canteiros Mas são Organizados no chão Outros tipos de planta E esse cantinho aqui Que eu entrei Entrei pra mostrar Pra vocês Mais as suculentas A gente não tem muito tempo Mas eu acho que Vale a pena De dar uma olhadinha Os cactos aqui Bem verdinho São aqueles enxertados Aqui ó Esse aqui É o rabo de rato Cactos Rabo de rato Legal né Um vasinho cheio É bem fininho Um rabinho de rato Mesmo Rabinho de rato Fininho Tem vários Ó Tem bastante Vamos olhar desse lado Aqui tem mais cactos Cactos variados Orelha de Mickey Uma milária Aí cactos variados Esse preço aí Vamos dar mais uma voltinha Que eu já vou embora Posso demorar Posso demorar aqui Hoje não Tá Vamos ver o que a gente tem aqui Rabo de macaco Ó Mas no pote onze A muda pequena Aqui o castelinho De fadas Vamos mais Vamos procurar mais coisas aqui É que eu tô É Filmando pra vocês Mas os olhos da gente Percorre assim Um canto e outro Pra ver se a gente descobre Alguma coisa Mais interessante Pra mostrar Olha aqui o colar de rubi Esse aqui lá no sítio Se propaga com muita facilidade Muito lindão Então gente Estapelhas Eu vou finalizar por aqui Agradecer a você que já Compartilhou Já deixou seu joinha Era uma passagem rápida aqui Porque eu aproveitei Que tô nesse caminho Lembrei que eu já estive aqui uma vez E pensei que pudesse entrar E encontrar coisas legais Pra mostrar pra vocês Né É Eu acho assim Não encontramos coisas tão maravilhosas Mas foi bom Muito obrigada pela sua companhia Que Deus esteja na sua vida Nas nossas vidas Nos fortalecendo Renovando as nossas forças Todos os dias Né A gente precisa disso Todos os dias E que esse breve passeio aqui Tenha ajudado Você a estar melhor A ficar melhor Se você não estava Tá bom Fiquem com Deus Até o nosso próximo encontro Um grande abraço